Vamos tirar aqui a medalha, vamos tirar aqui esse cachecol do Brasil, porque o assunto é grana. E a grana envolvendo o Atlético. A última. Ronaldinho Gaúcho entra na Justiça requerendo direitos trabalhistas. Vamos ver aqui. Essa foto foi tirada esta manhã em Belo Horizonte, na Justiça do Trabalho. Olha, o negócio é o seguinte, não houve acordo nessa primeira audiência, na 30ª Vara do Trabalho, no Barro Preto, aqui em BH. Outra audiência será realizada em novembro. R10 e Atlético recebem o contrato no dia 28 de julho de 2014. De acordo com a petição inicial, o Atlético teria de fazer, você vê o documento, o pagamento de duas parcelas mensais no valor de R$ 415.082,50, cada uma, nos dias 25 de agosto e 25 de setembro de 2014. O depósito foi efetivado somente na primeira semana do mês de julho deste ano, quase dois anos após a extinção do contrato de trabalho. E o Ronaldinho firmou o contrato com o Atlético em 4 de julho de 2012, com salário de R$ 300 mil. Em 30 de novembro de 2012, foi feito um aditivo até 31 de dezembro de 2013, mantendo o mesmo salário. Já em janeiro de 2014, novo aditivo agora até 31 de dezembro de 2014, seguindo com R$ 300 mil mensais de salário. A decisão foi acertada em julho de 2014. Paulinho, essas questões todas envolveram a Justiça do Trabalho são delicadas para comentar, né? É, é ruim, né? Porque eu, como ex-atleta também, aliás, independente de qualquer coisa, eu acho que o clube deve ter que pagar, né? Se tá devendo o Ronaldinho, tem que pagar. Se deve qualquer outro jogador, também. Isso é uma cláusula trabalhista, direito do atleta, direito do funcionário. Não vejo nada de errado nisso. Devia ter pensado, antes de assinar o contrato, né? É, os clubes... Os clubes, os clubes... Você é obrigado a tratar, mas tratou, tem que cumprir, ó. É, você sabe, né? Os clubes fazem loucura para ter jogador, né? Exatamente. O que eu ia falar, esse contrato de imagem deve ser muito maior. Ele não ganhava só R$ 300 mil. Com certeza que não. Bom, a dívida é bem maior. É o que tá na rescisão, é o que tá nos documentos, né? Mas na trabalhista só entra o que tá na carteira de trabalho, né, Serginho? O que tá de direito de imagem aí é outra ação. Não, pelo contrário. Ele deve estar querendo o que tava fora. Na trabalhista entra isso, é claro que é. O que eu tô te falando, não. Ele tá procurando os direitos dele. Deixa eu dar, então, a informação, que é a informação oficial do Clube Atlético Mineiro, enviada à imprensa através do diretor de comunicação do Atlético, o Domênico Berig, que é o seguinte. Em relação à reclamatória trabalhista proposta por Ronaldinho, o Atlético esclarece que as partes divergem sobre o pagamento de uma multa postulada pelo ex-atleta e contestada pelo clube, e que será objeto de julgamento na forma legal. É, então, é uma multa, né, que ele tá cobrando. Aí, realmente, a gente tem que ver os termos legais do contrato, né, dessa cláusula de multa recisória, ou sabe-se lá o que houve. A gente sabe que o Ronaldinho saiu na boa, parece, né? É, mas depois aperta lá, né? Vê como é que pode levantar mais um, né? Esqueceu? O empresário dele é o Assis. O empresário dele é o Assis.